Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Eles não entendem. Não entendem. É que ele não quer? A qualquer coisa? Eu gostaria. Você é uma pessoa que você deixou em pesquisa. Para saber mais sobre. Ou você quer ver sua reação. Ou você não está, com você, que você mostra? Eu já me empiezo em grupos de comuns. O meu líder de gê-dia agora é uma equipe. Então, agora nós nos jogamos em uma sala de casa, um outro que eu fiz, e nós nos jogamos 2x3. Como você encontrou ele? Como você encontrou ele? Eu me liguei primeiro. Eu me liguei primeiro, e depois me liguei Zimu. Você Zimu conhece ele? Ou você conhece ele apenas? Ou você conhece ele? Eu conheço ele. Eu conheço ele. Você conhece ele? Você sabe quanto tempo? Eu não sei dizer, que você tem 11 anos. Você realmente 11 anos? Sim. Você já jogou em Free Fire? Eu na primeira vez eu играi 4 meses, então eu 3 meses. E como você jogou? Eu gostei muito. Eu gostei muito. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu gostei, ele não sei. Eu sou eu. Eu não sei. Eu entendi o dia Sim, eu entendi. Ok, entendi. Você tem um canal de YouTube? Instagram? Não, não. Instagram? Não, não. Não, não, não. Você vai criar um canal, você vai criar um canal. Você vai criar um canal. Olha, Zuma não faz ver. Entendi. Não, não, eu vou te dizer, se você começar... Você sabe, quem é o Nindia? Você sabe, quem é o Nindia? Sim, Nindia é o Nindia. É o Nindia, é o Nindia. Não, se você vai fazer como você tem, como ela se tem, Zuma, você vai ser bem. Não, não, eu não sei. Ele é um pouco mais. Ele é um pouco mais. A que você tem a Nindia do Nindia? Eu não sei. Como você decide que você está aí? Eu sei. 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 Eu tenho uma vergonha, eu não sei Por que isso, por que eu pergunto? Eu pergunto para o lado e o lado e o lado Eu pergunto para o lado Eu pergunto para o lado, que isso foi? eles estão aqui Por que você está disabilities? Falei eu realmente não entendo Eu realmente não entendo Eu realmente entendo Eu não entendo Eu era muito importante Eu tenho uma opção Está aqui Se você tem um pedido Você tem um pedido Eu os pedido Elete, ele brigiu Quando eu vejo em frente, seu dom. Se sabe, tu me deu. Alô, meu amor, você vai sair e desla. Não há um batom, não há uma batom. Há uma batom. Tomem, tem uma batom, por favor. Tomem. Não há batom, não há batom. Tomem. E aí, gente, não entende. Entende. Você precisa de alguém. você acha que não precisa não dá pra você não quer brincar não precisa de jogar ae-a-a jamae não tem certeza você vai se encher você vai você vai me me engança pode me engano tá com o moleque não vai me engançar para você é a você para a velocidade que a gente não vai não vai, não vai é, que não vai E não, aqui é a barriga Ais, ais, ais Deixa eu te dar um pouco de um número de abor Vou deixar aqui 27.500 likes Obrigado, melhor Onde meu MP40? Onde meu MP40? Eu me sou chamada Zimou, mas eu tenho um bom Eu não sou um bom Eu não sou, eu não sou Eu não sou, eu não sou Eu não sou, eu sou Eu não sou Eu sou, eu sou Eu sou, eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Não, 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 não. onde? Ryo atjar, no churro! Zé de zuma Luchy Luchy fãs que é que é isso? Fãs 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 Mãs Fãs 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 Desculpa! São como eles não podem fazer? Os todos eles são os気 тоже! Os atos são asus! Os atos são um... Os atos são um... Galinha Gamer nos salvou, mas... . . . . o 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 tыхо тихо не разговаривают тихо блин они разговаривают a sal e amalek uma da можешь сказать гильдии дикий казак сейчас подожди брат не разговаривают не мешаем можете кучу не забывайте а блядя так отвлекся она красавчик она красавчика отвлекся я тупо отвлекся бля такой да он просто отвлекся если вы блядь если в ты свой очко закрывал вот есть очков свой закрывал бы если дал бы мне нормально поиграть если ты хердёй не страдал если ты дал бы даун блин ты зачем разговариваешь когда я в топ уйду почему ты не даешь нормально сыграть ты блин яйцоголовый даун блин так обидно столько килов блин умерно